Então, nós dissemos que o jejum tem imensos benefícios, que vão muito para além do emagrecimento, mas o emagrecimento é claramente, é talvez, na minha experiência, pelo menos aquele benefício pelo qual as pessoas mais começam a fazer jejum e mais procuram o jejum. O excesso de peso e obesidade, em particular, aqui a gordura abdominal, a gordura junto à barriga, junto aos órgãos, às vísceras, é feia, claro, esteticamente é feia e é muito por isso que as pessoas procuram o jejum, mas a gordura abdominal só é feia, ou seja, ela não nos prejudica em mais sentido nenhum, do ponto de vista médico. Essa pergunta é muito importante, né? Porque a gente, inclusive, viu recentemente capa de revista mostrando mulheres com obesidade central, obesidade em volta da região abdominal, dizendo isso é saudável. É muito pelo contrário e é muito importante discutir isso, por quê? Não são todas as gorduras que são prejudiciais à saúde. Então, por exemplo, mulheres que têm acúmulo em volta, assim, do quadril culote aumentado, esteticamente pode trazer um mal-estar. Mas a gente tem estudos mostrando que depois de uma lipoaspiração, ninguém fica mais saudável depois de uma lipoaspiração, porque essa gordura não é a causa inflamatória. Agora, a gente sabe que a gordura que fica acumulada em volta dos órgãos, a gordura que a gente chama de visceral, ela fica em volta das vísceras delas, as principais, fígado, pâncreas, Ela tem uma série de consequências para a saúde que vão muito além da estética. Por coincidência, ela é tão prejudicial que se a gente enxergar o nosso corpo como deveria, como algo inteligente, é justamente essa gordura visceral a primeira a ser queimada no jejum intermitente. Eu, no meu consultório, tenho a bioimpedância, que é um método, dentro do possível, na prática, ele é o melhor que tem para ter em consultório. Nele, tem uma medida de gordura visceral que se correlaciona bem com o DEXA, com a densitometria de composição corporal. E ele se correlaciona bem e é o que eu observo mais frequentemente. Às vezes, o paciente com o jejum não teve nenhuma perda de medida, mas a gordura visceral caiu. O que significa diminuir gordura em volta dos órgãos? Significa que você está queimando aquela gordura que libera citocinas pró-inflamatórias, que tem ação sistêmica no seu corpo inteiro. Não é à toa que síndrome metabólica está relacionada à depressão. Porque a gordura não é um tecido morto. Todo mundo acha que gordura é um tecido amarelo morto que fica lá. Não, a gordura é um tecido vivo que provoca uma série de respostas inflamatórias que podem enfraquecer o seu sistema imune. Daí a conexão dos pacientes obesos terem desfechos piores nessa pandemia com o COVID. Então, a gordura visceral é um fator que diferencia a sua saúde. Risco de gordura abdominal é risco aumentado para uma série de doenças que são, por sinal, as principais responsáveis por mortalidade com doença crônica. Diabetes tipo 2, infarto, AVC, que mais? Doenças cardíacas, coronarianas, Alzheimer. Alzheimer, mais tarde. É relacionado à obesidade central, à resistência insulínica. Então, é doenças crônicas no cérebro, doenças metabólicas. A gente pode enxergar a gordura visceral como um aviso que as coisas não estão indo bem. Então, quando a gente usa o jejum intermitente para tratar a resistência insulínica, a síndrome metabólica, é exatamente isso que a gente vê. A cintura é a primeira que vai embora. E se você está assistindo e está preocupado, a gente usa algo muito barato para fazer, para ver se você está na zona de risco ou não. Você divide a sua cintura pela sua altura. Se o resultado for maior do que 0,5 ou igual, igual a 0,5, você já está no risco. É um sinal de alerta que você precisa mudar a sua saúde. Nesse caso, se você está com maior do que meio, você precisa restringir açúcar, trigo e precisa espaçar suas refeições, porque a dieta moderna é um experimento muito, muito cruel que vem sendo testado em toda a população mundial desde a década de 70, que resolveram influenciar na maneira com que a gente se alimentava. Então, nos Estados Unidos foi implementado aí o conselho de evitar a gordura dos animais e aumentar o consumo de grãos e foi tanta preocupação com doença cardíaca relacionada à gordura que todo mundo esqueceu do açúcar. E isso foi um desastre mundial que a gente está vendo agora, com essa pandemia de diabetes tipo 2, de resistência insulínica e com a real pandemia que está acontecendo no momento, a gente está vendo o impacto da imunidade no combate à resposta viral. Então, gordura visceral está muito longe de ser um problema estético. Não é gordurofobia. Eu digo isto muitas vezes, não é gordurofobia, é saúde. É saúde, não tem nada a ver com gordurofobia. Toda a gente tem direito a estar como quiser estar, mas está inflamada. A pessoa pode querer estar acima do peso, mas está inflamada. Ou seja, não é uma questão de estética, não é uma questão de padrão, de querer standardizar o peso. Não é nada disso. É doença. Então, este conceito de gordinho saudável não existe, verdade? Não existe. Não, porque existem... O Robert Lutz, que é aquele endocrinologista norte-americano que estuda muito isso, ele classifica os americanos como metabolicamente saudáveis e metabolicamente doentes. Doentes. Aí, a gente inclui magros. Então, parece que nos Estados Unidos tem menos de 20% da população americana é metabolicamente saudável. Isso inclui pessoas magras também. Agora, pessoas obesas saudáveis existe? Existe num período curto de tempo. Pode ter um acúmulo que não é da região da gordura visceral. E aí, pode até ser uma pessoa que está acima do peso e ainda está metabolicamente saudável. Mas a gente precisa entender que esse conceito é muito difícil de classificar. Então, de maneira geral, a gente sabe que não está certo. Uma porcentagem de gordura corporal acima de 30% está relacionada a uma série de doenças e aumenta ainda mais com 40% de gordura corporal, o que não é incomum atualmente a gente encontrar. É só olhar no supermercado. A gente olha, assim, difícil encontrar uma pessoa que não está acima do peso, sobrepeso ou obesa.